Olá, sou Roberto Filho, negro, Guarda Civil Municipal de Salvador, e integro junto com outros colegas o Núcleo do PCRI, Programa de Combate ao Racismo Institucional, que tem como objetivo o combate à prevenção ao racismo institucional. Sou militante social, sócio-fundador e coordenador da ONG BUMBA, Escola de Formação Artística, onde atuo há mais de 10 anos de forma voluntária, assim como todos os outros profissionais. Atendemos crianças, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. E nossa atuação se dá no combate ao extermínio da juventude negra, pensando formas e práticas de combater o racismo, o machismo e a homofobia, que são opressões que nos tiram o direito de viver e nos adoecem enquanto sociedade. Atuamos com teatro, produção cultural e mobilização social, e é através desses pilares que fazemos rodas de conversas, espetáculos de teatro, ações socioculturais e artísticas na comunidade. É importante ressaltar que essas vivências sociais e integral ao PCRI me tornam o GCM diferenciado na abordagem aos cuidados e no combate às opressões que a sociedade reproduz. Queria finalizar parafraseando a Angela Davis, que ela ressalta que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E só conseguiremos ser antirracista se, para além de combater o racismo, não reproduzi-lo. E nesse sentido, vejo o esforço da GCM, reavaliando as práticas, orientando, investindo em informação, com o objetivo de atender cada vez melhor o cidadão, que é o nosso maior patrimônio. Abraço. Obrigado.